Você que gosta de esportes na areia e busca um espaço único com toda a estrutura, te convido a conhecer Arena 18 Sports Center. São sete quadras de areia, eles possuem vestiário com armário super equipado para sua comodidade, tem bar, restaurante, aqui eles oferecem café da manhã, almoço e jantar com cardápio bem variado. Agora, você não quer sair de casa para almoçar? Não tem problema, faça o seu pedido e eles entregam na sua casa. Tem pizzaria também, vai fazer seu evento corporativo, festa de confraternização, aniversário, eles estão prontos para te receber. Agora, você quer fazer musculação? Possui uma academia super bem equipada, tem estúdio de funcional, tem rich burn e cardio e método 5. E em breve, lava rápido. Entre em contato para que você conheça os preços, as promoções. E quem será que viu esse vídeo, tem um desconto especial. O endereço, rua Mário Quintana, número 144, no 18 do Forte. Arena 18 Sports Center, esperando por você!